Quando Jordão passarmos unidos Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todos salvos, pois verá Sim, tantos como a areia da praia Quando virmos os salvos do mundo Que a morte jamais alcançará Se saudarem com gozo profundo Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todos salvos, pois verá Sim, tantos como a areia da praia Lá da margem do rio da vida Onde paz e justiça haverá Nós veremos a terra prometida Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todos salvos, pois verá Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todos salvos, pois verá Tantos como a areia da praia 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 Tantos como a areia da praia